OMA BARATA De Krishna de Vaipayana Vyasa Livro XIV, Asvamedha Parva On. Tendo-me curvado a Narayana, e Nara o principal dos seres masculinos, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. CAPÍTULO 65 Sacrifício, e escavão riqueza. Os Brahmanas disseram, que oferendas sejam feitas para a Mahadeva de grande alma de três olhos. Tendo dedicado aquelas oferendas apropriadamente, ao rei, nós iremos então nos esforçar para atingir nosso objetivo. Ouvindo essas palavras daqueles Brahmanas, Yudhishtira fez oferendas serem feitas devidamente para aquela divindade que adorava deitar em leitos de montanha. Satisfazendo o fogo sacrifical com lebações de manteiga santificada de acordo com a ordenança, o sacerdote Daúmia cozinhou o charu com a ajuda de mantras e realizou os ritos necessários. Ele pegou muitas flores e as santificou com mantras, ao rei. Com mudacas e manjar e carne, ele fez oferendas para a divindade. Com diversos tipos de flores e com arruas frito, de tipo muito superior, Daúmia, bem versado nos Vedas, realizou os ritos restantes. Ele em seguida apresentou as oferendas de acordo com a ordenança para aqueles seres fantasmais que formavam o séquito de Mahadeva. E oferendas foram feitas em seguida para Kuvera, os chefes dos Yaksas, e para Manibhadra também. Para os outros Yaksas também e para aqueles que eram os principais entre os companheiros fantasmais de Mahadeva, o sacerdote ofereceu culto apropriado, tendo enchido muitos jarros com alimento, com crisaras e carne e nivapas misturados com sementes de gergelim. O rei doou para os brahmanas milhares de vacas. Ele então dirigiu a apresentação, segundo os ritos devidos, das oferendas para aqueles seres que vagueiam que vivem com Mahadeva. Sobrecarregada como estava com o perfume de Dupas, e cheia com a fragrância de flores, aquela região sagrada, para a divindade das divindades, ao rei, se tornou extremamente encantadora. Tendo realizado o culto de Rudra e de todos os ganas, o rei, colocando Viasa adiante, procedeu em direção ao lugar onde o tesouro estava enterrado. Mais uma vez cultuando o senhor dos tesouros, e se curvando a ele com reverência e o soldando devidamente, com diversas espécies de flores e bolos e crisara, tendo adorado aquelas principais das pedras preciosas, isto é, Sanka e Nidhi, e aqueles Yakshas que são os senhores das pedras preciosas, e tendo adorado muitos dos brahmanas principais e os fazendo proferirem bênçãos, o rei dotado de grande pujança, fortalecido pela energia e pelas bênçãos auspiciosas daqueles brahmanas, fez aquele local ser escavado. Em tão numerosos recipientes de formas diversas e encantadoras, e bringaras e catás e calasas e bardamanacas, e inúmeros bajanas de formas belas, foram escavados pelo rei Udistira o justo. A riqueza assim retirada foi colocada em caraputas grandes para proteção. Caraputa é composto de duas caixas de madeira unidas com correntes e cordas e destinado a ser carregado por camelos e touros. Uma parte da riqueza foi feita ser carregada sobre os ombros de homens, em balanços sólidos de madeira, com cestos fixados como pratos de balança em ambas as extremidades. De fato, ao rei, havia outros métodos de transporte lá, para levar aquela riqueza do filho de Pandu. Havia 60 mil camelos e 120 mil cavalos, e de elefantes, ou um monarca, havia 100 mil. De carros havia grande número, e de carroças, também muitas, e de elefantas igualmente. De mulas e homens o número era incalculável. Aquela riqueza, que o Dishitira fez ser escavada, era mesmo muito grande. 16 mil moedas foram colocadas nas costas de cada camelo, 8 mil em cada carro, 24 mil em cada elefante, enquanto cargas proporcionais foram colocadas sob cavalos e mulas e nas costas, ombros e cabeças de homens. Tendo carregado aqueles veículos com aquela riqueza e mais uma vez cultuando a grande divindade Shiva, o filho de Pandu partiu para a cidade que recebeu o nome de elefante, com a permissão do Rishi nascido na ilha, e colocando seu sacerdote da unha na dianteira. Aquele principal dos homens, isto é, o filho nobre de Pandu, fazia marchas curtas todos os dias, medidas por um goiuta, 4 milhas. Aquela hoste imensa, ao rei, afligida com o peso que carregava, voltou, levando aquela riqueza, para a capital, alegrando os corações de todos aqueles perpetuadores da linhagem de Kuru. CAPÍTULO 66 Krishna retorna, porque Parikshit nasce morto de Uttara. Vaisampayana disse. Enquanto isso, Vasudeva de grande energia acompanhado pelos Vrishnis, chegou à cidade chamada pelo nome de Elefante. Enquanto deixava aquela cidade para voltar para sua própria Dvaraka, ele tinha sido pedido pelo filho de Dharma para voltar. Por isso, sabendo que o tempo fixado para o sacrifício de cavalo tinha chegado, aquele principal dos homens retornou à capital Kuru. Acompanhado pelo filho de Rukmini, por Yudana, por Sarudeshna, por Samba, por Gada, por Krita Varma, pelo herói Kusaraná, por Nisata, e pelo Umuka, Vasudeva veio com Valadeva na vanguarda da comitiva, com Subadra também o acompanhando. De fato, aquele herói chegou para ver Draupadi e Uttara e Pirta e para consolar aquelas damas Kshatriya de distinção que tinham sido privadas de muitos dos seus protetores. Vendo aqueles heróis chegando, o rei Dhritarashtra, como também Vidura de grande alma, os receberam com honras apropriadas. Aquele principal dos homens, isto é, Krishna de grande energia, bem adorado por Vidura e Utsu, continuou a residir na capital Kuru. Foi enquanto os heróis Vrishni, ou Janamejaya, estavam residindo na cidade Kuru, ou rei, que teu pai, aquele matador de heróis hostis, nasceu. O nobre Parikshit, ou monarca, afligido pela arma Brahma de Asvatamã, após sair do útero, jazia imóvel e inerte, pois vida ele não tinha. Por seu nascimento ele tinha alegrado os cidadãos, mas logo os mergulhou em aflição. Os cidadãos, sabendo do nascimento do príncipe, proferiram um grito leonino. Aquele barulho procedeu até o limite máximo de todo ponto do horizonte. Logo, no entanto, quando foi sabido que o príncipe estava desprovido de vida, aquele barulho cessou. Com grande pressa Krishna, seus sentidos e mente consideravelmente agitados, com Yudana em sua companhia, entrou nos apartamentos internos do palácio. Ele viu sua própria tia paterna Kunt, vindo chorando ruidosamente e ir, chamando por ele repetidamente. Atrás dela estavam Draupadi e a famosa Subhadra, e as esposas dos parentes dos Pandavas, todas chorando lamentavelmente. Encontrando Krishna, Kunt, aquela filha da linhagem Boja, disse para ele, Ó o principal dos monarcas! Estas palavras em uma voz sufocada com lágrimas. Ó o Vasudeva, ó o herói de armas poderosas, Deva que, por ter te dado a luz, veio a ser considerada como uma excelente geratriz. Tu és nosso amparo, e nossa glória. Esta linhagem de Pandu depende de ti como seu protetor. Ó o herói Yadava, ó o Pujante, este filho do filho da tua irmã saiu do útero, Orto por Asvatamã. Ó o Keshava, reviva-o! Ó o encantador dos Yadavas, isso mesmo foi prometido por ti, ó o Pujante, Quando Asvatamã tinha inspirado a folha de grama em uma arma Brahma de energia imensa. De fato, ó o Keshava, tuas palavras foram exatamente estas. Eu reviverei aquela criança se ela sair morta do útero. Aquela criança, ó o filho, nasceu morta. Veja-o, ó o principal dos homens. Cabe aí, ó o Madhava, salvar o Tara e Subadra e Draupadi e eu mesma, E o filho de Dharma e o Dishitira, e Bhima e Falgona, e Nácula, e o irresistível Saadeva. Nesta criança estão confinados os ares vitais dos Pandavas e de mim mesma. Volto da linhagem da Zara, dele depende o bolo fúnebre de Pandu, Como também do meu sogro, e de Abmanil também, Abençoado sejas, aquele teu querido sobrinho que era tão parecido contigo. Realize hoje o que será benéfico para todos esses. Eu te suplico seriamente, ó o Janardana. O Tara, ó o matador de inimigos, sempre repete as palavras ditas a ela por Abmanil. Sem dúvida, ó o Krishna, aquelas palavras foram altamente agradáveis para ela. Volto da linhagem da Zara, o filho de Arjuna disse para aquela filha de Virata, Teu filho, ó moça abençoada, irá para os meus tios maternos. Tomando sua residência com os Vrishnis e os Andakas, Ele obterá deles a ciência de armas, de fato, diversas armas extraordinárias E toda a ciência de política e moralidade. Exatamente essas foram as palavras, Ó o filho, que aquele matador de heróis hostis, isto é, o filho de Subadra, Aquele herói irresistível, disse para o Tara, por sua afeição por ela. Ó o matador de Madhu, inclinando nossas cabeças para ti, Nós te rogamos para fazer verdadeiras aquelas palavras de Abmanil. Em virtude também do momento ter chegado, realize o que é altamente benéfico. Tendo dito essas palavras para aquele herói da linhagem de Vrishni, Prita de olhos grandes ergueu seus braços e com as outras damas em sua companhia, Caiu no chão. Todas elas, com olhos tornados turvos pelas lágrimas, Exclamaram repetidamente, dizendo, Pai, o filho do sobrinho de Vasudeva nasceu morto. Depois que Kunt tinha falado daquela maneira, Janardana a segurou, Ó o Barata, e a erguendo gentilmente do chão, A confortou como segue. Capítulo 67 Damas pedem que o bebê morto seja revivido. Vai Zampaiana disse. Depois que Kunt tinha se levantado, Subadra, vendo seu irmão, começou a chorar alto, E afligida com angústia excessiva, disse, Ó o de olhos como pétalas de lótus, Veja o neto de Arjuna de grande inteligência. Pai, a linhagem Kuro tendo sido diminuída, Nasceu uma criança que é fraca e morta. A folha de grama transformada em uma arma de grande eficácia, Erguida pelo filho de Drona para empreender a destruição de Bimazena, Caiu sobre o Tara e Vijaya eu mesma. Pai, aquela folha, Ó o queixava, Ainda está existindo não extraída em mim, Depois de ter perfurado meu coração, Já que eu, Ó o herói irresistível, Não vejo esta criança com seu pai que era meu filho. O que o rei de alma virtuosa e o Dishitra o justo irá dizer? O que também dirão Bimazena e a Juna e os dois filhos de Madravati? Sabendo que o filho de Abhimanyu nasceu e morreu, Os Pandavas, Alto da linhagem de Vrishni, Se considerarão como enganados por Asvatamã. Abhimanyu, Ó o Krishna, Era o favorito de todos os irmãos Pandava, Sem dúvida. Ouvindo essa notícia, O que aqueles heróis, Derrotados pela arma do filho de Drona, Dirão? Que dor, Ó o Janardana, Pode ser maior do que esta, Isto é, Que o filho de Abhimanyu tenha nascido morto? Reverenciando-te com minha cabeça, Ó o Krishna, Eu procuro te gratificar hoje. Veja, Ó o principal dos homens, Estas duas em pé aqui, Isto é, Prita e Dralpadi. Quando, Ó o Madhava, O filho de Drona procurou destruir os embriões nos úteros das damas dos Pandavas, Naquele momento, Ó o opressor de inimigos, Tu disseste em cólera para o filho de Drona estas palavras. Ó o canalha de um bramana, Ó o mais vil dos homens, Eu frustrarei teu desejo. Eu reviverei o filho do filho de Kiritim. Ouvindo aquelas tuas palavras e conhecendo bem a tua força, Eu procuro te gratificar, Ó o herói irresistível. Que o filho de Abhimanyu seja revivido. Se tendo te comprometido previamente tu não cumprires teu voto auspicioso, Então o saiba com certeza, Ó o chefe da linhagem Vrishni, Que eu rejeitarei minha vida. Se, Ó o herói, Este filho de Abhimanyu não reviver quando tu, Ó o irresistível, Estás vivo e próximo, De que outra utilidade tu serás para mim? Portanto, Ó o irresistível, Reviva este filho de Abhimanyu, Esta criança possuidora de olhos parecidos com os dele, Assim como uma nuvem carregada de chuva revive as colheitas sem vida em um campo. Tu, Ó o queixava, És de alma justa, Sincero, E de destreza incapaz de ser frustrada. Cabe a ti, Ó o castigador de inimigos, Fazer tuas palavras verdadeiras. Se tu somente desejares isto, Tu podes reviver os três mundos de existências e mortos. O que dizer, Portanto, Desta criança querida, Nascida, Porém morta, Do filho da tua irmã. Eu conheço tua pujança, Ó o Krishna. Portanto, Eu te peço, Conceda este grande favor para os filhos de Pandu. Cabe a ti, Ó o poderosamente armado, Mostrar compaixão por esta altar ou por mim, Lembrando que eu sou tua irmã, Ou mesmo uma mãe que perdeu o seu filho, E que se jogou sobre tua proteção. Capítulo 68 Krishna vai até Draupadi. Vaisampayana disse. Assim endereçado, Ó o rei, Por sua irmã e outras, O matador de Quezin, Extremamente afligido pela angústia, Respondeu, Assim seja. Essas palavras foram proferidas com sonoridade suficiente, E elas alegraram todos os moradores dos apartamentos internos do palácio. O pujante Krishna, Aquele principal dos homens, Por proferir essas palavras, Alegrou todas as pessoas reunidas lá, Como alguém derramando água fresca em uma pessoa afligida com suor. Ele então entrou rapidamente no quarto de repouso no qual teu pai tinha nascido. Ele estava devidamente santificado, Ó o chefe de homens, Com muitas guirlandas de flores brancas, Com muitos vasos de água bem cheios, Arrumados em todos os lados, Com carvão, Embebido em guiai, De madeira tinduca, E sementes de mostarda, Alto de braços poderosos, Com armas brilhantes devidamente arrumadas, E vários fogos em todos os lados. E ele estava povoado por muitas damas agradáveis e idosas, Convocadas para servir em tua avó. Ele estava também cercado por muitos médicos habilidosos e inteligentes, Alto de grande inteligência. Dotado de grande energia, Ele também viu lá todos os artigos, Que são destrutivos de rachazas, Devidamente colocados por pessoas conhecedoras do assunto. Contemplando o quarto no qual teu pai tinha nascido assim equipado, Trishikesa ficou muito contente e disse, Excelente, excelente. Quando ele da linhagem Vrishni disse isso e apresentou tal expressão alegre, Duralpadin, se dirigindo para lá com grande velocidade, Se dirigiu à filha de Virata, Dizendo, Oh dama abençoada, Aqui vem para ti teu sogro, O matador de Madhu, Aquele rixe antigo de alma inconcebível, Aquele invencível. A filha de Virata, Controlando suas lágrimas, Disse estas palavras em uma voz sufocada pela dor. Cobrindo-se adequadamente, A princesa esperou por Krishna como as divindades, Esperando reverentemente por ele. A dama desamparada, Com coração agitado pela dor, Vendo Govinda chegando, Se entregou a esses lamentos. Oh de olhos de lótus, Veja nós dois privados do nosso filho. Oh Janardana, Abimani e eu mesma, Fomos igualmente mortos. Alto da linhagem de Vrishni, Oh um matador de Madhu, Eu procuro te gratificar por inclinar minha cabeça, Oh herói, Para ti. Ressuscite este meu filho que foi consumido pela arma do filho de Drona. Se o rei Dishira o justo, Ou Bimazena, Ou tu mesmo, Oh um de olhos de lótus, Tivessem, Naquela ocasião, Dito, Que a folha de grama, Inspirada por Asvatamã em uma arma drama, Destrua a mãe inconsciente. Oh um pujante, Então eu teria sido destruída, E essa ocorrência triste não teria acontecido. Pai, Que benefício foi colhido pelo filho de Drona por realizar este ato cruel, Isto é, A destruição da criança no útero por meio de sua arma drama. A mesma mãe agora procura te gratificar, Oh um matador de inimigos, Por inclinar sua cabeça. Certamente, Oh Govinda, Eu rejeitarei meus ares vitais, Se esta criança não reviver. Nele, Oh justo, Foram colocadas muitas esperanças por mim. Pai, Quando essas foram frustradas pelo filho de Drona, Que necessidade eu tenho, Oh queixava, De suportar a carga da vida. A esperança, Oh Krishna, Foi nutrida por mim que com minha criança em meu colo, Oh Janardana, Eu te saudaria com reverência. Pai, Oh queixava, Aquela esperança foi destruída. Oh o principal de todos os seres, Pela morte deste herdeiro diabo e manio de olhos agitados, Todas as esperanças em meu peito foram destruídas. Abmanio de olhos agitados, Oh um matador de Madu, Era muito querido para ti. Veja este filho dele morto pela arma Brahma. Este filho é muito ingrato e muito cruel, Como seu pai, Pois, Veja, Desconsiderando a prosperidade e riqueza dos Pandavas, Ele foi para a residência de Ama. Eu tinha, Antes disso, Jurado, Oh o queixava, Que se a Emanio morresse no campo de batalha, Oh o herói, Eu iria segui-lo sem qualquer perda de tempo. Eu, No entanto, Não mantive meu voto, Cruel que eu sou e afeiçoada a vida. Se eu for até ele agora, O que, De fato, O filho de Falguna irá dizer? Capítulo 69 O Tara lamenta. Krishna afirma que a criança viverá. Vai Zampaiana disse. A desamparada o Tara, Desejosa de obter seu filho de volta, Tendo-se entregado aqueles lamentos comoventes, Caiu em aflição ao solo, Como uma criatura demente. Vendo a princesa caída no chão privada de seu filho, E com seu corpo descoberto, Kunt e como também todas as outras damas barata profundamente angustiadas, Começaram a chorar alto. Ressoando com a voz dos lamentos, O palácio dos Pandavas, O rei, Logo foi convertido em uma mansão de tristeza onde ninguém podia permanecer. Extremamente afligida pela dor por causa de seu filho, A filha de Virata, O rei, Parecia ter sido derrubada por algum tempo pela tristeza e desânimo. Recuperando a consciência, O chefe da linhagem de Bharata, O Tara pegou o seu filho em seu colo e disse estas palavras. Tu és o filho de alguém que era familiarizado com todo o dever. Tu não estás consciente então do pecado que tu cometeste, Já que tu não saúdas este principal da linhagem de Vrishni. Oh filho, Te dirigindo ao teu pai diga a ele estas minhas palavras, Isto é, É difícil para as criaturas vivas morrerem antes que sua hora chegue, Já que embora privada de ti, Meu marido, E agora privada do meu filho também, Eu ainda estou viva quando eu deveria morrer, Não dotada como eu sou de tudo o que é auspicioso e tudo o que é possuidor de valor. Oh de braços poderosos, Com a permissão do rei o distiro justo, Eu irei engolir algum veneno virulento ou me jogar no fogo ardente. Oh senhor, Difícil de destruição é meu coração já que, Embora eu esteja privada de marido e filho, Esse meu coração ainda assim não se parte em mil pedaços. Ressuscite, Oh filho, Veja esta rua bisavó aflita. Ela está profundamente afligida pela dor, Banhada em lágrimas, Extremamente triste, E mergulhada em um oceano de tristeza. Veja a venerável princesa de Panchala, E a princesa desamparada da linhagem Satvata. Veja eu mesma, Extremamente angustiada pelo pesar, E parecendo com um veado perfurado por um caçador. Ressuscite, Oh filho, E veja o rosto deste senhor dos mundos, Que é dotado de grande sabedoria, E possuidor de olhos como pétalas de lótus, E parecendo teu pai de olhar inquieto. Vendo Tara, Que lamentava dessa maneira, Caída no chão, Todas aquelas senhoras, A erguendo, A fizeram se levantar. Tendo se levantado, A filha do rei dos Matsias, Convocando sua paciência, Uniu suas mãos em reverência, E tocou o solo com sua cabeça, Para saudar queixava de olhos, Como pétalas de lótus. Aquele principal dos seres, Ouvindo aqueles lamentos dela de cortar o coração, Tocou água e retirou a força da arma Brahma. Antes de realizar algum rito, Ou ato de natureza importante, Os hindus precisam tocar água, Ou realizar o que é chamado de a Xamana. Uma pequena quantidade de água, É pega na palma da mão direita, E com ela são tocados os lábios, As narinas, As orelhas, E os olhos. Aquele herói de glória e morredora, Pertencente a linhagem dos das áreas, Prometeu dar a criança a vida dela. Então ele de alma pura, Disse estas palavras na audição do universo inteiro, Ao ultara, Eu nunca profiro uma mentira. Minhas palavras se confirmarão. Eu ressuscitarei esta criança na presença de todas as criaturas. Nunca antes eu proferi uma inverdade, Nem mesmo de brincadeira. Eu nunca me retirei da batalha. Pelo mérito daquelas ações que esta criança reviva. Como a justiça é cara para mim, Como os brahmanas são especialmente caros para mim, Pelo mérito daquela minha disposição Que o filho de Abimanil, Que nasceu morto, Reviva. Nunca surgiu um mal entendido Entre eu e meu amigo Vijaya, Arjuna. Que esta criança morta reviva por essa verdade. Como verdade e justiça, Estão sempre estabelecidas em mim, Que este filho morto de Abimanil Reviva pelo mérito dessas. Como Kansa e Kese foram justamente mortos por mim, Que esta criança reviva hoje por essa verdade. Depois que essas palavras foram proferidas por Vasudeva, Aquela criança, O principal da linhagem de Barata, Se tornou animada e começou gradualmente a se mover, O monarca. Muito obrigado, Obrigado. Muito obrigado, Obrigado, Muito obrigado, Obrigado.